Cassandra, agora vamos falar dos constrangimentos que os moradores da Cidadela, nos eredores de Palmarijo Grande, dizem estar a enfrentar. Exatamente, Rita. Alguns moradores, através do quadro Caça Notícias, afirmaram que as obras na estrada que está a ser executada no local, sem aviso prévio, têm gerado vários constrangimentos, principalmente no trânsito. Era para ser uma obra normal como qualquer outra, se isso não tivesse causado vários constrangimentos aos moradores. Aliás, em conversa com os moradores, estes afirmaram que não foram notificados sobre a realização da obra, e alguns afirmam que foram apanhados de surpresa. Onde foi apanhado de surpresa, por causa de que a minha carga foi bem trabalhada, tentou atrasar a minha taxa, mas tive que ter deixado na rotunda, na fundo, para a minha pena, e na hora de sair, de meio dia foi a mesma coisa. Foi surpresa, sim, porque as bebê poupou um seta que indicava o caminho, só se tivesse um placar que estava trabalhando na estrada, mas faltava um seta que se indica. Para precisar ou sinalizar que o condutor logo toia. Pelo menos fazia de noite, assim, num horário que tem muito trânsito. Ontem fazia antes da escola, começo, nesse início da escola, e eu não sabia, uma coisa mais movimentada. Se ontem não circulava, hoje parece que a situação melhorou um pouco. Uma vez que, durante a nossa reportagem, circulava no local alguns autocarros de transporte público. Um dos constrangimentos causados por esta obra foi o fecho da estrada em duas vias, que, segundo os moradores, não foram criados alternativas. Mas, em contrapartida, conversamos em off com um dos responsáveis da obra, que garantiu que sim, que foram criados alternativas. Mas, não quis gravar entrevista, uma vez que não tem autorização para tal. Informou ainda que as obras realizadas neste local é da Câmara Municipal da Praia. Sobre este assunto, contactamos a Câmara Municipal da Praia, através da assessoria que ficou de entrar em contato, mas, até o fecho desta reportagem, não obtivemos qualquer reação. Tchau. Tchau.